E servidores municipais de Presidente Prudente fizeram um protesto hoje em frente à Prefeitura. Eles querem que o Executivo recorra de uma decisão do Tribunal de Justiça sobre um abono salarial. Servidores e aposentados municipais protestaram na rampa do Executivo. Quem está na ativa cruzou os braços para reivindicar a incorporação de benefícios ao salário. No caso, manutenção de abono de 65% pago para os cargos de nível técnico universitário e também da continuidade do Vale Alimentação para aposentados e pensionistas. A decisão da categoria pela paralisação foi tomada após o Tribunal de Justiça bater o martelo sobre o não reconhecimento desses benefícios. O movimento que deve durar o dia todo, segundo o sindicato, foi uma forma de pressionar a Prefeitura para que recorra da decisão. O Executivo já informou que está recorrendo dessa decisão. O prazo para extinguir os benefícios é 3 de novembro.